Música Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país, o que compromete sua proteção contra a Covid-19. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. A AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil. Ela responde por 57% das doses aplicadas neste ano. Caso você tenha recebido vacina da AstraZeneca de um dos oito lotes após a data de vencimento, procure um posto de saúde com a sua carteira de vacinação para registro do erro vacinal e para receber orientações. Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, quem tomou o imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado. E aqui está a tabela com a identificação dos lotes das vacinas vencidas. Pega seu cartão de vacina e dá uma olhadinha. Confere aí para ver se você não é um dos azarados ou azaradas da vacinação. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira, dia 2, a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da negociação da vacina indiana Covaxin. As denúncias sobre a Covaxin foram levantadas pelo deputado Luiz Miranda, que é do Democratas do Distrito Federal, e o irmão, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Eles relatam que avisaram Bolsonaro em uma reunião no dia 20 de março sobre suspeitas de irregularidades na compra do imunizante. O inquérito buscará esclarecer se, diante da denúncia, Bolsonaro prevaricou, ou seja, não tomou as medidas cabíveis. É, vamos aguardar para ver o desfecho disso tudo. Veterinária fralda fila e toma terceira dose da vacina contra a Covid em São Paulo. Vacinada com as duas doses da Coronavac em março deste ano, a veterinária Jussara Sonner, moradora de Arujá, na Grande São Paulo, afirmou ter furado a fila para se imunizar de novo, desta vez com a dose única da Janssen. Ela disse aos amigos que não estava se sentindo protegida com a Coronavac. Em uma rede social, a veterinária escreveu, abre aspas, Fui em um bairro meio que de favela em Guarulhos, onde não havia computadores para verificação online. Uma sorte. Anotaram meus dados numa folha timbrada. Quando cair no sistema, já será tarde demais. Fecha aspas. Queda das mortes por Covid aponta indício do efeito da vacinação no Brasil. Dados mostram efetividade da vacina em grupos que já estão totalmente imunizados. Apesar disso, especialistas alertam que a pandemia não está controlada e que a variante Delta ainda é um risco. O Brasil superou, nesta quinta-feira, dia 1º de julho, a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Proporcionalmente, porém, apenas 16,52% da população com mais de 18 anos, pouco mais de 26 milhões de pessoas, está completamente imunizada, ou seja, com duas doses ou com uma vacina de dose única. Por outro lado, o Brasil já registra mais de 520 mil mortes por Covid. Em números absolutos, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos. E agora o quadro Isso não vai mudar em nada a sua vida. Mariana Rios é flagrada, abraçada com Nova Fé em aeroporto. Em clima de romance, atriz é fotografada com rapaz em São Paulo. Mas quem diabos é Mariana Rios? Mariana Rios é flagrada, abraçada com Nova Fé em aeroporto.